Bom dia gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Estava com muita saudade de vocês meninas e meninos que também estão por aqui. Gente, eu estive nos Estados Unidos nesses últimos dias, trabalhando no evento do Anthony Robbins, como parte do time do Anthony Robbins. Para quem não conhece ele, ele é o maior coach do mundo hoje, é um dos mais influentes inclusive no mundo todo. E tive a honra de estar junto com ele, no time dele, aprendendo muita coisa que não tenho nem como descrever em palavras e vou compartilhando com vocês no decorrer dos próximos dias. E fazer parte de uma equipe como essa, eu digo que é acelerar um processo de aprendizado muito grande. Então, tenho muito a estar contribuindo com vocês e trazendo cada vez mais conteúdo de valor que vai ajudar vocês a alcançar os seus resultados. Bom dia para quem já está chegando por aqui, vocês estão vendo que hoje nossa live do bate-papo com sucão é água com limão. Mas eu não poderia deixar de entrar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Hoje não estou na minha casa, por isso estou aqui com a minha aguinha com limão ainda. E vou compartilhando um pouco dessa experiência. Bom dia meninas, bom dia Edinalva, já peço que vocês compartilhem essa live para que a gente possa estar impactando mais pessoas, porque o assunto de hoje vai render, hein? Bom dia Fernanda, bom dia Edinalva Lopes, bom dia Maria Inês, bom dia Fernanda, bom dia Gersiliane, bom dia Solange, saudades também, bom dia Dani, bom dia Cláudia Gomes, bom dia Maristela, oi Pri, bom dia Pri Girardi, bom dia Ju, 8 quilos e eu tomei também, legal Pri. É, tu perdeu 8 quilos, me conta se foi isso, parabéns, hein? Gilvanete, bom dia, bom dia Neide, bom dia Dani, bom dia Daniele, bom dia Márcia, vão me dando um oizinho meninas, vão me contando de que lugar vocês estão me assistindo, bom dia Elayne, bom dia, obrigada pelo carinho, bom dia Luzia, bom dia Gersiliane, Inês Vicente, bom dia. Nossa, não sei o que está acontecendo, hoje no canal do YouTube não está querendo segurar a live, mas ainda bem que aqui segurou. Oi Inês, Edinalva, adoro lhe ouvir, bacana, Lucilene, bom dia, bom dia Maristela, Maristela, aqui de Brusque, legal Maristela, bem pertinho de onde eu moro. Bom dia Neide, ainda estou um pouco rouca meninas em função do trabalho. Oi Silvia, Rio Grande do Sul, Cláudia da Bahia, Tati, bom dia, Dourados, Regina, Cachoeira Paulista, no Vale da Paraíba, Solange do Paraná, Oi Marimelo, bom dia, bom dia Gilvanete, você está tomando água com rodelas de limão? Isso aí Gilvanete, estou sim, o limão tem poder de alcalinizar a água, quanto mais alcalino, quanto mais alimentos alcalinos, quanto mais a gente alcaliniza o nosso organismo, melhor ele tem, melhor é a energia que a gente tem, as respostas que a gente tem do nosso organismo. Quando a gente tem um organismo ácido, a gente perde energia, sempre tentando alcalinizá-lo ou neutralizá-lo. Então, vamos alcalinizando meninas. Bom dia Tereza, Dani de Aracaju, Jerzy Liane, Senador Canê do Goiás, Bom dia Simone, a Neide de Limeira, Inês, saudade também, Mari de Videira, a Maria Inês, obrigada pelo compartilhamento, Limoeiro, Fran de São Paulo, Bom dia, bom dia Tereza de Curitiba, meninas, peço que vocês compartilhem a live para a gente impactar mais pessoas. Oi Roseli, bom dia, Neide Limeira, Adriana Carazinho, Lini, hoje é meu aniversário, sou de São Roque, parabéns Lini, feliz aniversário, que seu novo ciclo seja incrível. Oi Jaque, bom dia, bom dia Márcia, fui correr já cedo, já cheguei da corrida, tomei minha água com limão, muito bom. Lucy, Londrina, Cris, bom dia. Gilvanete, vou preparar minha água agora aqui na Espanha, bacana. Regina, quanto tempo, posso tomar água com limão? Com certeza. Rosângela de BH, Ieda, bom dia, bom dia Fabiana, Jaque, oito quilos a menos, com sua ajuda. Jaque, faz tempo que a gente não se fala, né? Mas fiquei super orgulhosa do seu resultado. Bom dia, Nina, Jussara, bom dia. Márcia Paripueira, Lagoas, bacana. Marta Giacomazzi, bom dia. Bom dia, Regiane. Bom dia, Josélia, São Paulo. Roseli, Três Pontas, Minas Gerais. Débora, bom dia. Vitória Castro, essa que eu falo, ela é top. Opa, obrigada por marcar outra pessoa, Débora. Obrigada pelo compartilhamento. Bom dia, Tertulina. E bom dia, Ionara. E quem for chegando aqui na área, vai me dando um oizinho, vai falando comigo. Gente, falei aqui da água com limão, poder de alcalinização, por isso que eu começo o dia com a água com limão sempre, pra gente tá alcalinizando o mesmo organismo. Então, façam essa experiência. Eu procuro tomar essa água com limão natural, não gelada, tá? Tem gente que prefere morna, pode ser também. Por que a gente usa ela morna ou na temperatura natural, tá, meninas? Vou falar pra vocês. Aprendi com uma amiga minha médica, com a Thalita, que você não altera a temperatura do seu corpo. Isso faz com que você não gere um estresse no seu organismo. Então, você pode optar por tomá-la. Ou natural, ou morninha. Combinado? Gente, eu trouxe várias novidades pra vocês dos Estados Unidos. Quem me acompanhou lá no Instagram, gente? Conta pra mim. Quem que acompanhou no Instagram a viagem? Vocês me acompanharam por lá? Me contem. Quem, inclusive, ainda não tá no Instagram, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, nas mensagens, o link pra vocês acessarem o Instagram, pra vocês se inscreverem no canal do YouTube, porque tem vídeo novo no canal, gente, toda segunda e quarta. Vocês precisam estar lá no canal. Olha, Ednalva, eu! Bacana! Eu mostrei bastante coisa que tava acontecendo por lá. Foi uma experiência incrível, meninas, estar com o maior coach do mundo, com o Anthony Robbins. Eu fui, essa vez, a trabalho. Fui pra... Oi, Josi! Bom dia! A Josi acompanhou também. Eu fui pra trabalhar no time do Tony. A gente recebeu lá uma série de treinamentos. Ó, meninas, a Samira colocou aqui pra vocês todos os meus canais. Então, se inscrevam no canal do YouTube, se inscrevam no Instagram, acompanhem o que acontece por lá. Acho que tem aqui o meu pessoal e o meu profissional. Então, vocês podem estar acompanhando. Ó, Jaque, acompanhei sim, tudo. A Andrea, eu, Júlia, legal. Então, gente, que bom que vocês acompanharam, porque eu fui passando algumas coisinhas pra vocês lá. E agora, terça-feira, eu embarco para a Argentina. Vou estar em um retiro espiritual. Então, convido vocês a estarem acompanhando o canal do YouTube, porque no canal eu vou colocar um vídeo falando sobre toda essa experiência nos Estados Unidos. E vou também estar colocando algumas coisas da Argentina. Tem muita coisa. Vi você na foto. Tava linda. Obrigada, Angela. Fernanda, primeira vez. Seja bem-vinda por aqui, Fernanda. Marta, Oi, eu preciso de ajuda. Fui ao médico e ele disse que é normal não perder peso na entrada do climatério. Eu não consigo ler toda a mensagem. Não sei por que anda cortando minhas mensagens aqui. Preciso perder muitos quilos. Sou nova aqui no canal. Já estou adorando. Seja bem-vinda, Mara. Então, meninas, acompanhem todas as mídias, porque eu vou estar compartilhando com vocês tudo por lá. Com relação aos Estados Unidos, tem muita coisa para eu compartilhar com vocês. Experiências. O que vocês podem fazer para acelerar os resultados de vocês? Por isso, inclusive, eu coloquei essa chamada no nosso vídeo de hoje. Por quê? O que acontece? A gente está entrando no mês aí de dezembro e as pessoas aceleram muitas coisas. Entrando não, porque acabamos de entrar na segunda quinzena de novembro e vocês podem ter a tendência a entrar nesse clima acelerado de final de ano. Então, as pessoas começam, chegam na segunda quinzena de novembro e já começam a dizer que está chegando o Natal. Gente, não está chegando o Natal. A gente está na segunda quinzena de novembro. Então, o que acontece? A gente tem aí, a partir de amanhã, 45 dias até acabar o ano. 45 dias é muita coisa e dá para fazer muita coisa, gente. Agora é urgente. Preciso das lives ao vivo. Estou com muitas saudades das nossas aulas. Dani, e dá saudades por quê? Por causa da nossa energia, tá? O que que isso acontece? A gente gera um comprometimento muito grande entre vocês e eu. Então, eu entendo que realmente falta. A gente está estudando uma possibilidade de fazer um grupo no Facebook para quem curte as aulas ao vivo. Então, a gente vai... Já está estudando essa possibilidade. A Solange colocou ali, ó. Eu também, Dani. Então, a gente vai fazer um grupo fechado de Facebook, onde eu vou estar fazendo essas aulas ao vivo. Vou estar passando mais informações para vocês logo no início do ano. Vou para você com a Argentina via YouTube e Face e Insta. Isso aí, Josi. Me acompanhem na viagem. Mas, com relação às nossas lives, eu entendo que faz muita falta pela energia e pelo comprometimento que a gente gera um com as outras. Vocês comigo, vocês com vocês mesmas, porque a gente gera um grupo muito grande aqui, e muito forte de comprometimento. Que é o que acontece nas minhas turmas fechadas. Então, por isso que as meninas acabam tendo resultados muito incríveis. Por quê? Além das aulas, a gente tem encontro semanal ao vivo de coaching. E é o que faz com que as pessoas tenham resultados muito fortes. Então, a Dani colocou ali, estou dentro. Por quê? Hoje, vocês sabem que tudo que eu faço online é o meu negócio. Eu já não tenho mais a minha academia. Então, a gente está fazendo produtos que sejam acessíveis para todas as pessoas. O programa MetaClar é um programa muito mais completo. Então, a gente vai fazer produtos menores, produtos como o grupo de Facebook para que a gente possa estar fazendo essas aulas ao vivo. E a gente possa estar gerando esse comprometimento de uma forma muito mais eficaz. Rê, estou na menopausa, não consigo perder peso. Faço tudo certinho e não adianta. Tem como perder peso, sim. E isso a gente passa pelo programa. Que nem as meninas agora em dezembro entram no desafio dos 10 dias. Que aí é monitorado por mim e pela Nutri do programa. Mas é muito diferente, tá? Não é dieta que a gente faz essas dietas tradicionais. Então, é bem interessante e dá muito resultado, sim. Vou falar mais sobre menopausa. Estou vendo que muitas meninas estão pedindo aqui. Tem a Rede, tem a Rosângela. Teve mais alguém que me escreveu ali. A Angela, oba, estou dentro. Não, a gente vai montar um grupo muito forte aqui, sim, meninas. Porque muitas pessoas estão me pedindo que estão sentindo falta das lives. E não só pelo sentir falta das lives, mas pelo resultado que elas promovem. Então, pode deixar que eu não estou deixando de pensar nessas possibilidades, tá? Então, gente, o alerta que eu queria deixar a vocês é esse. A gente não está chegando no Natal ainda. Temos 45 dias para realizar muitas coisas. Se vocês têm objetivos financeiros, perda de peso, dá para ter muitos resultados em 45 dias, gente. Muitos. Se vocês querem trabalhar emagrecimento, quanto vocês podem ainda perder em 45 dias? Eu gosto muito de usar o modelo SMART, tá, gente? De metas que eu ensino dentro do programa Meta Clara. Bom dia, muito tempo sem você. Fala, sim, sobre menopausa. Vou falar, vou abordar esse assunto, sim, meninas. Ó, a Irinesa também, tá? Olha só, gente, deixa eu fazer um cálculo aqui para vocês. Alguém tem meta de emagrecimento aqui? Fala para mim, que aí eu quero fazer uma coisa. Quem tem meta de emagrecimento? E aproximadamente quantos quilos gostaria de emagrecer até acabar o ano? Ó, Isabel, oba, tô dentro, isso aí. Vamos lá, meninas. Alguém tem meta de emagrecimento aqui? E gostaria de emagrecer até quantos quilos? Até o final do ano, até dezembro. A Carla Israel, obrigada, Carla. Ó, a Carla colocou que ela quer emagrecer 5 quilos. 5 quilos, Maria Fernanda 20 quilos, Nina 6 quilos, Janaína 5 quilos. 5 quilos, tá, gente? Acho que eu vou promover um desafio, hein, para vocês de final de ano. 5 quilos, a gente tem, deixa eu olhar para o calendário aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 5 quilos, vamos lá. Modelo de meta smart, tô usando o que a gente faz no programa. Vamos lá, 5 quilos, meninas. A gente precisa perder, então, 0,833 gramas por semana. 833 gramas por semana, tá? Estamos falando aí de 6 semanas no mês. No mês não, nesses últimos 45 dias do ano, ok? Dividido... 40... Peraí, diz que eu tô fazendo meu cálculo aqui, vamos lá. É 6 semanas, 5, dividido por... Dividido ainda... Por 7 dias. O que corresponderia a 0,119 gramas por dia. Vocês estão tendo noção, gente? Ó, Fernanda, já cansei de me sabotar, Júli. Luto há muito tempo e não consigo. Perder 30 quilos, a Isabel. A Mari, 5. A Maria Fernanda, não sei como perder 20 quilos. Pelo menos 10 já está bom. A Cris, 15. A Janda, 5. A Aline, 10. A Maria Inês, 75. Gostaria de perder 10. A Fernanda, 10. A Regiane, 5. A Maria, 8. A Andréia, 10. A Edinalva, 5. A Júlia, 7. Senti muita falta da comunicação uma com as outras. Alegrias com as aulas. Sucão, energia. Com certeza. A Dani, a Silvia, 5. A Cláudia, 15. A Ângela, 15. A Dinalva, 5. A Sônia, 5. A Andréia precisa perder 10. A Rosângela, 8. A Jana, 5. A Nina, 6. Que mais? É, Andréia, 10. Ó, Andréia, já perdi 16 no grupo fechado. Preciso perder mais 10. Andréia, tu tá que tá, hein, gata? Que orgulho. Andréia, gente, faz parte da turma 3.0 da Metaclara. Já foram 16 quilos. Júlia, vi uma dieta. Ai, não... Assim, ó, gente, que nem a Maria colocou ali, dieta do ovo. Gente, eu não faço esse tipo de dieta específica, não, tá? Quero ver Jennifer, 15. Isa Maria, 15. Orlane. Oi, Orlane! É, 20 que já perdi. A Orlane fez parte da turma 1 e 2 da Metaclara. Que legal, Orlane. Super orgulha de você. Márcia, 6. Marta, 5. Aí. Meninas, vamos lá. Nossa, tem muito. Eu quero saber, todas vocês que me escreveram, quanto vocês precisam perder de peso. Vocês já estão na minha lista de e-mail e na minha lista do WhatsApp? Me respondam. Se vocês não estão na lista, o que eu quero? Que vocês cliquem nesse link ali que está na descrição do vídeo. Esse link ali, ele está como lista de espera do programa. Mas independente se vocês vão fazer o programa ou não, eu quero o WhatsApp de vocês, que eu vou mandar mensagem para vocês pelo WhatsApp. Então, o que vocês fazem? Vocês se inscrevem... Quem não está inscrito, se inscreve. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo. Vocês vão colocar o nome, o e-mail e o WhatsApp. Coloquem o WhatsApp com o código diário, que aí eu consigo mandar uma mensagem para vocês. A Márcia Souza não está. Então, inscreve-se na descrição aqui do vídeo. Tem um link. Samira, se você está online, copia o link e coloca para mim aqui, por favor, nos comentários. E eu quero que vocês se inscrevam, tá? Gente, vamos pensar assim, 10 quilos para quem quer perder. Poxa, 10 quilos é peso para caramba. Júlia, não quero, quero apenas secar, mas não perder peso. Já estou no peso correto. Tem como? Claro, Dani. Poxa, Dani, não sei o que tu faz que você não está no programa, né, Dani? Olha, olha aqui para ti. Com os exercícios do programa, você já teria alcançado esse resultado, hein? Quero ver. 10 quilos dividido por 6 semanas é 1,6 kg por semana. Dividido por 7 dias são 200 gramas por dia, gente. 200 gramas por dia. Isso não é nada, é super atingível. Estou vendo ali, ó. As meninas... A Samira colocou para a gente o link, meninas. A rede já está nas listas. Quero perder 12 quilos, a Noeli colocou. Então, gente... Obrigada, Alina. A Alina colocou também a descrição do vídeo para a gente estar com o link ali. Se inscrevam que eu vou passar algumas dicas para vocês. E eu estou pensando seriamente em fazer um desafio de final de ano. Porque é super possível, tá? Com metas eficazes, micrometas, que a gente chama dentro do programa. E aí, a gente divide esse peso em semanas e dias. E aí, isso fica muito mais atingível. Então, primeiro alerta. Não entrar nessa loucura de final de ano. Por quê? Quando você entra nessa loucura de final de ano, o que gera? Uma ansiedade muito grande. Quando você entra nesse ciclo de ansiedade. Você acaba não conseguindo ter foco no que você quer. No resultado que você quer obter. No objetivo que você quer alcançar. Então, você acaba perdendo totalmente o foco. E fica aí... Ah, e os presentes? E as festas? E não sei o quê. E, gente, é só uma ansiedade. Então, o meu convite é que você não entre nesse ciclo de ansiedade. Que você foque naquilo que vai te fazer bem. O que significa pra você perder 5, 6, 8, 10, 15 quilos até o final do ano. Eu acredito que isso significa muito pra você que tá aqui junto comigo. E aí, a gente vai conversando através das mensagens. Em como estar promovendo esse resultado. Mas, meu primeiro convite é... Não entrar nessa ansiedade. Alguém de vocês já entrou nos outros anos nessa ansiedade maluca de final de ano. Onde você fica bem louquinha. Organizando as festas. Indo atrás de presente pra todo mundo. Sentindo uma culpa tremenda com as festas de encerramento. Porque aí tem encerramento da empresa, tem encerramento da família, tem no seu...